Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O que é mais importante na hora de construir. Ministério da Educação divulga hoje notas do Enem. Os cuidados necessários com a saúde no período de chuvas na Amazônia. A Arquidiocese de Belém dá início a ano eucarístico em preparação para 2016. Conheça a função da tireoide e as doenças que podem provocar quando ela não funciona bem. Arraial do Pavulagem ganha exposição em Shopping de Belém. Conheça algumas opções de lazer na capital paraense. E na entrevista de hoje vamos falar dos polos turísticos da Amazônia. Hoje é terça-feira, 13 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de construção civil. Nos últimos anos este setor cresceu consideravelmente. Com isso a venda de materiais também aumentou. Saiba nesta reportagem como eleger as prioridades na hora de construir. São casas, prédios, academias, lanchonetes, restaurantes, enfim. Muitas construções surgiram ao longo dos anos e tornaram as cidades cada vez maiores, modernas e diferenciadas. Isso tudo se deve à tecnologia voltada às construções. Hoje são muitos os materiais disponíveis no mercado. Quem quer construir tem todos à disponibilidade. Mas é necessário também um profissional adequado. O primeiro passo para quem quer construir é procurar um profissional legalmente habilitado que possa elaborar um projeto com base na necessidade que o cliente precisa. O material precisa ser especificado pelo engenheiro responsável da obra. Ele é que vai dizer marca, diâmetro, peso, o que ele precisa tem que estar especificado no projeto. O engenheiro precisa fazer parte do projeto dele, uma lista especificando quantidade e especificação de material. Outra preocupação de quem constrói é com o armazenamento desses materiais. Aqui, por exemplo, temos cerca de 70 sacos de cimento. Eles estão dispostos em colunas de 10 unidades em um lugar seco. Esse é um dos materiais mais perecíveis. Cada material tem uma aplicação específica e um tipo de recebimento específico. Nós temos o exemplo do cimento, que a gente pode dizer que é um material perecível. A validade dele normalmente é 90 dias a partir da data de fabricação. E ele não pode ter umidade. Então eu preciso ter um cuidado específico com o cimento. Eu tenho que cuidar, por exemplo, do tipo de areia que eu vou usar. Se eu vou fazer um reboco, por exemplo, a areia precisa ser mais fina. Eu preciso ter uma qualidade melhor de areia. Se é um concreto ou um piso que eu vou fazer, a areia pode ser um pouco mais grossa. Daí a importância do engenheiro especificar o que ele precisa de cada material para cada serviço específico. São muitas as construções e diferentes as finalidades. Sejam elas residenciais ou comerciais, por exemplo. Para cada obra, existem planejamentos e materiais específicos. No momento que o cliente define qual é o tipo de projeto que ele precisa, se vai ser um uso comercial, um uso residencial ou multifamiliar, isso precisa ser levado em consideração no projeto. E o projeto é dimensionado para atender essa demanda. Se são várias famílias, a gente vai calcular baseado em várias famílias. Agora vamos falar sobre economia. Uma pesquisa realizada pelo Diese Pará mostrou que em 2014 o preço do pescado comercializado em feiras e supermercados da Grande Belém superou a inflação e algumas dessas espécies tiveram reajustes acima de 20%. Dos pescados comercializados de forma inteira, o maior reajuste foi no preço da gurijuba e do camurim. E entre os pescados comercializados em postas, os maiores reajustes aconteceram no quilo da gurijuba. A tendência é de novos aumentos durante este mês. E falando ainda sobre economia, os juros do cartão de crédito em 2014 registraram taxa recorde desde 1999. A pesquisa é da Associação Nacional dos Executivos de Finanças. O maior índice foi registrado no mês de dezembro de 2014. Segundo a associação, os juros subiram pelo segundo mês consecutivo e alcançaram uma média de 258% ao ano. Com este índice, uma dívida no cartão adquirida no valor de R$ 100,00, por exemplo, após 12 meses, passa a ser de R$ 358,26. O levantamento mostra que houve alta nos juros em todas as seis modalidades de crédito. Ao consumidor, a taxa média de juros do crédito alcançou 108%. No cheque especial, subiu para 178%, o maior patamar desde setembro de 2003. No comércio, a taxa de juros cresceu 76% ao ano, a maior desde 2012. Também subiram as taxas de CDC para 24% ao ano, do empréstimo pessoal para 53%. Agora o nosso tema é educação. O Ministério da Educação divulga hoje as notas do Exame Nacional do Ensino Médio 2014. Os candidatos poderão ver as notas no site enem.inep.gov.br O candidato poderá fazer a consulta individual das notas do Exame Nacional do Ensino Médio 2014, o Enem, a partir de hoje. O candidato deve acessar sua nota através do site www.inep.gov.br Para ver sua nota, o candidato deverá estar com o número de inscrição do Enem e a senha de acesso ou CPF. O Enem foi realizado nos dias 8 e 9 de novembro do ano passado, com mais de 6 milhões de inscritos. E qualquer dúvida, basta ligar para o número de auxílio do Enem. É o 0800-616161. E ainda falando sobre educação, das mais de 205 mil vagas ofertadas por universidades federais, institutos tecnológicos e universidades estaduais, na primeira edição de 2015 do Sisu, cerca de 83 mil estão destinadas a estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Pela lei, nesse processo seletivo do Sisu, 37,5% de suas vagas são para cotistas. Até 2016, as instituições deverão atingir o percentual de 50% de vagas reservadas. As inscrições para o Sisu serão abertas na próxima segunda-feira, dia 19. E vamos continuar falando de educação. Mais de 95 mil candidatos se inscreveram para disputar mais de 2.900 vagas em 22 curtos de graduação na Universidade do Estado do Pará. As provas foram realizadas entre os meses de novembro e dezembro de 2014. Esse foi o primeiro ano em que a UEPA destinou mais de 30% do total das vagas para alunos de escolas públicas e bolsistas de escolas particulares. Os cursos mais procurados foram os de licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Geografia e Biomedicina. Assim que o listão da UEPA foi divulgado, os calouros foram para as portas dos cursinhos comemorar sua aprovação. E a UEPA orienta que os candidatos aprovados realizem a pré-matrícula pelo site da Universidade até a próxima semana, quando serão informados as datas e os locais para a matrícula presencial. A Procuradoria Regional Eleitoral do Amapá ingressou três ações na Justiça pedindo a cassação do governador Valdez Góes por suposta compra de votos durante o período eleitoral de 2014, quando foi eleito pela terceira vez para o cargo. Também foram citadas mais ações as deputadas estaduais Marília Góes e Edna Azauer e o deputado federal Vinícius Gurgel. As ações foram ajuizadas no Tribunal Regional Eleitoral e podem culminar com a cassação dos mandatos. A Procuradoria também afirmou que, se condenados, os envolvidos poderão pagar multa e ficar inelegíveis por até oito anos. As chuvas estão cada vez mais frequentes na Amazônia e, se não houver cuidado, é possível que o período prejudique a saúde. Muitas doenças se proliferam com o acúmulo de água e lixo. As fortes chuvas podem aumentar os riscos de doenças como dengue, chikungunya, parasitose, hepatite A, por exemplo. Isso acontece porque, no período, as pessoas ficam mais aglomeradas e há maior possibilidade de acúmulo de água e lixo. Os riscos, adquirirem as doenças dengue, poder trazer também, começar a ver primeiros casos de chikungunya, que é o mesmo transmissor da dengue e chikungunya, é o Aedes aegypti, como também a leptospirose, a influência por as pessoas se aglomerarem mais, a tuberculose, meningite. Então, nós temos que prevenir essas doenças da fase sazonal das chuvas. As pessoas estão expostas em casa ou na rua, por isso é importante o cuidado de todos. Aqui é uma feira, um lugar de grande fluxo de pessoas e possibilidades de acúmulo de lixo e de objetos que podem manter a água parada. Em lugares assim, a vigilância se faz necessária e constante. E isso, os feirantes, os permissionistas, estão sendo orientados pela Secretaria Municipal de Saúde, pela CESAM e pela SECOM. Então, é muito importante que todos os feirantes tenham essa sensibilidade. E façam essa parceria junto com a CESAM, com a SECOM, com a SESMA, para que eles nos ajudem a coletar esse lixo de maneira correta, de eles evitarem, inclusive, de adoecer e ser também um multiplicador para nós, porque ele pode orientar o seu freguês. Para evitar as doenças, é possível e necessário tomar algumas medidas de precaução. Evitar de colocar garrafas pets, ou seja, qualquer coisa que possa virar um depósito, tipo uma ficha de refrigerante, as piscinas têm que ser tampadas, os depósitos de água têm que ser tampados, porque a dengue, ela é transmitida através do Aedes aegypti. O Aedes aegypti colocando o ovo de 30 a 35 dias é a vida do mosquito adulto. Vamos falar do trânsito de Belém. Os novos radares instalados nas principais avenidas são inspecionados pelo Inmetro. Os equipamentos estão funcionando apenas em fases de teste. Seis radares serão verificados pelo Inmetro Pará. Com a aprovação destes equipamentos, a capital passará a ter 11 aparelhos de fiscalização em trechos considerados críticos, como as avenidas Almirante Barroso, Augusto Montenegro, Centenário e Pedro Álvares Cabral. Os equipamentos foram instalados no último semestre de 2014 e estão funcionando apenas em fases de teste. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, o objetivo da verificação é garantir o bom funcionamento dos equipamentos. E ainda sobre o tráfego de Belém, o trecho interditado da Avenida Almirante Barroso, entre as travessas Timbó e Chaco, foi liberado. O local estava interditado desde sexta-feira passada para a realização de um serviço de saneamento. Equipes da Secretaria Municipal de Saneamento retiraram o asfalto para substituir parte da tubulação que havia entupido. Proprietários de veículos com finais de placa de 41 a 61 devem ficar atentos para garantir o pagamento do IPVA com descontos até a próxima terça-feira no Pará. O pagamento integral do IPVA, dois meses antes do prazo final de licenciamento para veículos que não tiveram multas de trânsito, garante o benefício do IPVA cidadão. Os descontos variam de 5 a 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem receber nenhuma multa. O proprietário do veículo pode ainda antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. As datas de pagamento, valores e opção de pagamento integral ou parcelado do IPVA podem ser consultados no site da Secretaria da Fazenda, a CEFA, no endereço www.cefa.pa.gov.br ou pelo telefone 0800-725-5533. Até esta terça-feira, dia 13 de janeiro. E você acompanha ainda nesta edição. Arquidiocese de Belém dá início ao ano eucarístico em preparação para 2016. Conheça a função da tireoide e as doenças que podem provocar quando ela não funciona bem. Arraial do Pavulagem ganha exposição em shopping de Belém. Conheça algumas opções de lazer na capital paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias falando que a Arquidiocese de Belém abriu oficialmente o período de preparação para o Congresso Eucarístico que acontecerá em 2016 na capital paraense. A celebração do ano eucarístico ontem à noite marcou o início da festividade. A celebração aconteceu na Catedral de Belém às 19h. A abertura do ano eucarístico começou com a entonação do hino do Congresso de 1953. Neste momento, o símbolo do Congresso de 2016 foi recebido na igreja e cada uma das regiões episcopais da Arquidiocese foram recebidas com festa. A abertura do ano eucarístico ontem à noite. A igreja de Belém estava animada aos 399 anos de evangelização da cidade e a abertura do ano eucarístico que faz a preparação para o 17º Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá na capital paraense no período de 15 a 21 de agosto de 2016. A expectativa é grande para esse momento. O ano eucarístico é um ano muito propício para a evangelização principalmente da juventude. Então, coração um pouco ansioso por tudo que vai acontecer nesse ano, mas alegre também ao mesmo tempo. O ano eucarístico iniciou e com ele as preparações para o Congresso. Vigilhas, todos os encontros de jovens que a gente vai ter, a partir de agora de 2015 até 2016, serão voltados para a Eucaristia. A celebração foi presidida pelo arcerbispo de Belém, do Alberto Taveira, e toda a Arquidiocese se fez presente. O Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. O momento propõe a preparação de todos para o viver esta importante data e entender o amor de Deus na Eucaristia. O ano eucarístico prepara o Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em 2016. A partir de hoje, nós queremos que todas as forças pastorais da nossa Arquidiocese se voltem para essa dimensão da Eucaristia. Cheguem até o altar e do altar brote a vida da Igreja. Esse é o nosso desejo, porque a nossa Arquidiocese será feita como a capital eucarística do Brasil durante o Congresso Eucarístico. Para tanto, precisamos, mais do que todos os outros, estar bem preparados. É o nosso desejo. O Papa Francisco iniciou hoje uma visita de 48 horas ao Sri Lanka, onde permanecerá até amanhã. Depois, o Santo Padre seguirá para as Filipinas, Em seu primeiro pronunciamento, o Papa pediu a reconciliação do país após anos de guerra civil. Ele também destacou a tradição de diálogo entre religiões no país e sublinhou que a sua visita é, acima de tudo, pastoral. O período de férias escolares está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de aproveitar. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro vai falar sobre os polos turísticos na Amazônia. Não é isso, Patrícia? Hoje nós estamos recebendo o planejador financeiro Pedro Loureiro, como todas as terças-feiras, no nosso quadro de economia, para falar sobre os principais roteiros turísticos que existem na Amazônia. A gente costuma ouvir, Pedro, que é mais barato viajar para fora do país, às vezes, em algumas situações, do que viajar aqui no Brasil, conhecer lugares. Para a Amazônia, isso funciona? Ou a gente pode dizer que ainda sai mais em conta conhecer a sua própria região? Quais são os principais destinos? Olha, infelizmente, dependendo da viagem, ainda é mais em conta você, por exemplo, sair de um estado da Amazônia e ir para um estado do Nordeste. Às vezes, até, dependendo do local, é melhor você fazer uma viagem curta para o exterior do que aqui, lamentavelmente, por vários motivos. O primeiro é o preço. É muito caro viajar aqui. Você vai em algumas cidades nossas, aqui da Amazônia toda, mas vou dar um exemplo, Salinas. Quem vai a Salinas paga num prato, numa barraca, que às vezes nem é tão arrumada assim, em questão de higiene, uma série de fatores, você paga mais caro por um prato do que numa barraca em Fortaleza, uma barraca de praia, que é melhor que muitos restaurantes de Belém e de Manaus, que são capitais. Então, infelizmente, é mais barato, às vezes, você sair daqui da região. O outro problema é a qualidade dos serviços. Nós não temos qualidade. Nós temos não só dos serviços públicos, como das empresas. Você, para se deslocar aqui, é muito difícil. Você sair, digamos, de Belém para o Marajó, que era para ser um dos principais destinos turísticos do Pará, é um sofrimento. É mais cômodo, mais barato. E, às vezes, mais rápido, você ir à Fortaleza. E você tem muito mais atrativos. E quando você chega nesses lugares, repito, os preços e as condições urbanas das cidades turísticas paraenses. Então, o que é que acontece? Lamentavelmente, muitas vezes, é mais barato, ou, no mínimo, mais agradável e confortável sair de um estado da Amazônia do que viajar aqui, que é a nossa terra que tem tanta coisa bonita para se ver. Como você falou, tem muita coisa bonita. Além dessa questão dos serviços, que, às vezes, são escassos, e a questão do preço, mesmo assim, existem lugares com muito potencial turístico aqui no estado. Tem. Aqui no Pará, acho que nós temos os principais lugares, não aproveitados, mas que, vamos dizer assim, com potencial, Marajó é indiscutível. É o nosso único destino com fama internacional. O mundo inteiro sabe o que é a ilha do Marajó. Ponto. Isso daí é porta aberta para, se bem explorado, trazer gente do mundo inteiro. O oeste do Pará, Santarém, ali é o terra do chão, toda aquela região, é uma região lindíssima. O próprio sul do Pará, que a gente não trata muito como um destino turístico, tem, tem muitas áreas que podem ser visitadas. A área nordeste do Pará, com aí tem Bragança, Bragança é uma cidade muito bonita, Salinas, a região metropolitana de Belém, que a gente não lembra, mas Mosqueira é uma das cidades mais bonitas que o Pará já teve, que hoje está bem destruído. Mas ainda dá para você tomar aquilo como um projeto e transformar num destino turístico. Porque o que a gente tem é o principal, é beleza. Precisa, isso nós temos. O resto precisa, é claro. Investimento público, de qualidade, continuado e feito por profissionais do turismo. Investimento privado, de qualidade, ou seja, serviços caros ou baratos, para todo tipo de bolso, mas de qualidade. E a própria população também usar. Porque nós, paraenses, se você for a Júlio, a Salinas, você sair da Praia do Atalaia, final da tarde, parece um lixão a céu aberto. E somos nós que estamos usando. Não é o turista, é o próprio paraense. Então, poder público, iniciativa privada e a população se unindo e trabalhando de forma realmente continuada e planejada, o Pará pode virar tranquilamente um dos melhores destinos turísticos brasileiros. Não é possível que uma cidade como Cuiabá, uma cidade de 500 mil habitantes, tenha mais turista internacional do que o estado inteiro do Pará. É até estranho ouvir. Não é possível que o Mato Grosso tenha mais turistas que busquem a Amazônia, porque o Mato Grosso Norte ainda tem uma parte da Amazônia, apesar de muito destruída, do que o Pará tenha turista que venha buscar a Amazônia. Então, nós temos que trabalhar conjuntamente e transformar o Pará, com certeza, em um dos três ou quatro principais destinos turísticos brasileiros. Agora, Pedro, existem períodos do ano que são mais propícios para fazer esse tipo de viagem, para conhecer o estado do Pará, para conhecer a Amazônia. A gente é muito ligado, por exemplo, a eventos, a festa do Sairé, a festivais culinários, gastronômicos. Como é que a gente pode entender os melhores períodos do ano para fazer determinadas viagens? Eu acho que existe um erro, um equívoco em algumas ações que nós temos aqui na nossa região. é tratar turismo como evento. Então, é legal que tenha um festival gastronômico, é legal que tenha alguns festivais e isso ajuda na divulgação. Mas os destinos turísticos que deram certo no mundo inteiro não trataram turismo como evento. Trataram o destino como um destino turístico, ou seja, a localidade daquela região, a cidade, o que quer que seja. Porque se você trata como evento, as pessoas só vêm no evento. Então, isso é um problema. E nós aqui, veja bem, como nós não aproveitamos as outras situações, vamos dizer, qual é o maior fluxo que se tem para o Pará? É na época do Sírio. O Sírio é um destino, é um evento natural que não foi criado para o turismo, é um evento religioso que traz gente do Brasil inteiro e outras pessoas de fora do mundo. De fora do Brasil, do mundo inteiro. O que é que acontece? As pessoas vêm, participam da festa e vão embora. Por quê? Porque não tem outras atrações. se o destino turístico é tratado como um destino turístico perene, que o ano inteiro tem coisa para fazer, as pessoas que viessem para o Sírio chegariam uma semana antes ou iriam uma semana depois. A festividade atrairia e a cidade em si, não só Belém, mas as outras cidades do Estado, manteriam essas pessoas aqui por mais tempo. Então, o destino, vamos dizer assim, o evento é a cereja do bolo. destino turístico tem que ser para o ano inteiro. Está certo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Está aí, então, algumas dicas para a gente conhecer a Amazônia. Você pode participar aqui do Nazaré Notícias e sugerindo temas para as nossas entrevistas. O número é o 4006-9211. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Pedro Loureiro. Cerca de 40 índios e ribeirinhos continuam bloqueando a rodovia transamazônica a 27 quilômetros de Altamira, no sudeste do Pará. O protesto começou no último sábado e impede a entrada de veículos na Norte Energia, que é a empresa responsável pela construção de Belo Monte ao sítio de construção da usina. Carros particulares e veículos como ambulâncias têm passagem autorizada pelos manifestantes. Apenas os carros das empresas envolvidas na construção da hidrelétrica não podem passar. A liberação da via está sendo negociada pela Casa de Governo de Altamira. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta quarta-feira na Amazônia. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Castanhal, na região norte do estado do Pará, o tempo permanece encoberto com pancadas de chuva. A previsão da temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32 graus. Em Coruatá, no Maranhão, o clima será de pouco sol encoberto por nuvens. A temperatura mínima com previsão para 26 graus e a máxima de 38 graus. Vamos falar de saúde. A glândula tireoide está localizada no pescoço e regula funções importantes de órgãos como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. A tireoide é uma glândula endócrina ligada ao metabolismo do organismo. Ela produz os hormônios T3 e T4. A tireoide é uma glândula endócrina, ou seja, que produz hormônios importantes, se localiza na região do pescoço e esses hormônios estão relacionados principalmente com a função do metabolismo do organismo todo. O funcionamento mesmo em geral atua em vários órgãos. Então, a gente pode ter distúrbios pela deficiência ou pelo excesso dos hormônios também. Quando a tireoide não funciona de maneira correta, pode liberar hormônios em quantidade insuficiente, causando o hipotireoidismo ou em excesso, ocasionando o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é o excesso desses hormônios tireoidianos. se ele mexe com metabolismo, está em excesso, a gente pensa que tudo vai ficar mais acelerado. Então, o paciente pode ter perda de peso na específica, pode ter sudorese, fica também tendo palpitações, tremores. E em alguns casos, como a principal causa que é a doença de Greves, que é uma doença autoimune, pode se perceber também o aumento do globo ocular. O hipotireoidismo já é o contrário, é a deficiência desses hormônios. Então, a gente pensa que o paciente vai ficar tudo mais lentificado. Então, vai ter mais indisposição, sonolência, muitos queixos de queda de cabelo, pele mais ressecada, unhas mais frágeis. Também tem uma dificuldade para perda de peso. Acaba retendo, pode reter também um pouco mais de líquido. Um estudo internacional que inclui o Brasil divulgou dados que apontam que 30% da população tem algum problema na glândula tireoide. Desse total, apenas 50% são diagnosticados e tratados. Ela comete os dois sexos, mas tem uma prevalência maior em mulheres, principalmente porque está relacionada a ter hormônios que nossos hormônios acabam interagindo também com os receptores, parecidos com os hormônios femininos, dos ovários, e pode ter uma prevalência maior também em mulheres. A mulher que quiser engravidar ou já esteja gestante precisa manter certo cuidado se diagnosticada com hipotireoidismo. Toda pessoa que está pretendendo engravidar tem que avaliar o hormônio tireoideano antes, até porque é muito importante para a formação inicial no primeiro trimestre e quando engravida também tem que ficar avaliando isso. Se a pessoa já tem uma deficiência desse hormônio a gente tem que começar logo a reposição. Se já tem e trata a gente costuma aumentar a dose porque o efeito de que está um mau controle é principalmente na cognição do bebê. Tem uma dificuldade pode nascer com um atraso cognitivo mesmo. Essas alterações na glândula tireoide não tem cura mas possuem tratamento e controle. O tratamento do hipotireoidismo é a reposição do hormônio que está em falta. É um tratamento bem tranquilo a gente faz a reposição o remédio oral comprimido pela manhã vai ajustando de acordo como está ficando o hormônio o quadro clínico do paciente e o remédio tem que ser tomado em jejum longe de refeições para ter uma boa absorção. Em relação ao tratamento do hipertireoidismo que chama a atenção que faltou só que teria que pensar no tratamento medicamentoso ou na dose de iodo ou tratamento cirúrgico chamando a atenção que para mulheres também que pretendem engravidar evitar fazer o tratamento de iodo logo nesse período. A Fundação Cultural do Pará iniciou as inscrições para a oficina de bateria do Grêmio Recreativo do Curro Velho Quem tem os detalhes é Caroline Guimarães As atividades são voltadas para crianças de 7 a 12 anos e jovens de 13 a 18 anos que serão os ritmistas da bateria As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no núcleo de oficinas do Curro Velho que fica no bairro do Telégrafo Para fazer a inscrição o responsável pela criança deve levar documentos de identidade também comprovantes de residência na Secretaria do Curro Velho Os ensaios são diários e acontecem de 15 às 18 horas e o desfile das crias do Curro Velho está agendado para o dia 7 de fevereiro com saída da Praça Brasil Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias E você pode obter mais informações sobre a oficina de bateria pelos telefones 3184-9100 ou 9889 A Companhia de Dança Flamenca do El Furto celebra 15 anos de trajetória artística com um novo espetáculo que chegará em Belém nos próximos dias 23 e 24 de janeiro O grupo já passou pelas cidades de Porto Alegre Vitória Palmas e Manaus e a próxima apresentação será em Belém O show apresenta três bailarinas e um bailarino acompanhados pela guitarra flamenca e por mais seis músicos Os espetáculos acontecerão no Sesc Boulevard no bairro da Campina com entrada franca O Arraial do Pavulagem ganhou uma exposição em um shopping da capital paraense A mostra faz parte da programação em homenagem aos 399 anos de Belém Caroline Guimarães tem mais informações A exposição ficará aberta de férias escolares que também vão estar abertos para visitação Então quem ficar em Belém tem essas opções de lazer No centro histórico o lugar conserva parte da arquitetura colonial Sobrados azulejos portugueses nas fachadas ruas estreitas becos e calçadas de pedra O Forte do Castelo erguido em 1878 no mesmo local onde os portugueses construíram em 1616 o Forte do Presépio marca a fundação da cidade de Belém Aqui uma belíssima vista da Baía do Guajará Ao lado o Palácio Antônio Lemos conhecido como Palacete Azul inaugurado em 1883 Ele abriga a Prefeitura e o Museu de Arte de Belém O Palácio Lauro Sodré inaugurado em 1772 é o antigo Palácio do Governo Ele abriga o Museu do Estado com pinturas esculturas e fotos Um dos cartões postais da cidade que merece ser visitado é o Teatro da Paz inaugurado em 1878 em estilo neoclássico com 1.100 lugares Ele é um marco do auge do período da economia da borracha no Pará As igrejas históricas de Belém também são retrato de uma época A Catedral Metropolitana possui painéis do italiano Domenico de Angelis É o ponto de partida do Sírio de Nazaré E por falar em Sírio de Nazaré o passeio turístico merece uma parada na Basílica Santuário A beleza do lugar atrai todos os anos milhares de pessoas principalmente no mês de outubro quando acontece a maior festa de devoção mariana do mundo A Basílica de Nazaré foi inaugurada em 1909 é uma reprodução da Basílica de São Paulo em Roma A Igreja de Santo Alexandre de traços barrocos está à frente da Catedral A cidade oferece ainda corredores verdes trilhas naturais em pleno centro urbano O Parque do Museu Emílio Guilde é local de pesquisa e ciência No Bosque Rodrigues Alves uma amostra da Mata Amazônica com 2.500 árvores As praças também são alternativas de lazer A Batista Campos por exemplo é uma pracinha simples do começo do século com coretos pequenos lagos pista de cooper e carrinhos de sorvete A Praça da República é arborizada e espaçosa e conta com a feira de artesanato aos domingos A Estação das Docas ponto de encontro para quem chega em Belém é um local que une o natural ao sofisticado Belém é uma cidade turística ao longo do ano recebe inúmeros visitantes diversos países pode ser nacional ou também internacional o momento que recebe bastante gente é no mês de outubro relacionado ao Sírio de Nazaré mas ao longo do ano também recebe e agora nesse período também recebe bastante visitantes atraídos principalmente pela cultura pelas belezas naturais pela gastronomia pelos artesanatos e por tudo que a cidade tem de melhor a oferecer ao visitante E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré que é o www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra até logo numa próxima edição tchau tchau